Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima dessa semana E hoje nós falamos de beleza E pra falar de beleza, gente, eu tenho uma novidade super bacana Eu estou recebendo aqui um novo parceiro Que é a Copa Derme Clínica Estética Estou com o Fabrício e a Ariana Poleto Os dois são poletos, são irmãos, que são proprietários da Copa Derme Gente, super bem-vindos aqui no programa Eles vão estar aqui toda semana dando dicas desse espaço bárbaro Que vocês estão vendo nas imagens A Copa Derme é uma clínica estética completa, não é, gente? Exato Exato, é muito completa A gente tem muitos procedimentos de rosto e corpo na clínica A gente trabalha bastante com máquinas em geral A gente sempre tenta estar inovando nas tecnologias E a gente está com uma máquina bem bacana Que é uma radiofrequência microagulhada A gente trabalha com microagulhamento facial e corporal E essa máquina, ela é um procedimento bem parecido Sim, porque todo mundo tem medo do microagulhamento Por causa da dor E a máquina, ela ameniza Porque como a radiofrequência aquece um pouco a região Então ela acaba que é um pouco menos dolorida A gente já fez com algumas paciências Nessa área estética é impressionante Como sempre tem novidade Sempre tem A gente tem que estar sempre buscando Porque elas vêm atrás de novidade E a gente sempre tenta estar sempre... E tu trabalha atrás dos bastidores, não é? Dos bastidores, eu a dos bastidores E o Fabrício com esse sorrisão, é claro Que é no relacionamento, não é, Fabrício? Sim Me diz uma coisa Tu é a pessoa que vai estar lá Na hora que a gente chega e quer saber o que fazer, né? Exato, exato Eu auxilio, né? Digo, ah, pode fazer alguma coisa Acho que, de repente, isso é o mais indicado pra ti Claro E dou aquela força também Incentivo Porque muitas pessoas chegam com medo também É bem assim Ah, eu quero melhorar, mas eu tenho um pouco de medo Será que não vai doer? Eu digo, não É a dor da beleza, como eu brinco A dor da beleza vale sempre a pena, né? Então é muito bacana Assim, é muito gratificante Depois tu ver as pessoas voltando, gostando do teu trabalho Com certeza Não, e hoje em dia, como nós já falamos várias vezes aqui As pessoas buscam uma intervenção maior Uma cirurgia plástica como última opção, não é, gente? Exato, exatamente E aquela dorzinha, a dor da beleza que o Fabrício falou O bom é que é só na hora e no outro dia a gente já tá em casa muito bem, não é? É verdade Essa que é a grande vantagem, não é? E principalmente, gente, a Copa Derm trabalha com profissionais altamente qualificados, não é? Isso E que são profissionais da área mesmo Porque eu gosto muito de falar isso Porque a gente vê hoje muitas pessoas fazendo procedimentos inadvertidamente, não é? E daí os resultados são desastrosos, não é? Sim E a naturalidade é tudo Eu acho que uma empresa responsável vai em busca da naturalidade Deixa a pessoa melhor, mas super natural, não é? Com certeza Nós temos um médico também, né? Que trabalha conosco Para fazer os procedimentos que eu digo minimamente invasivos Claro Que é sempre necessário, como o Botox, que é muito procurado também, né? Pelos pacientes Escleroterapia, que é a secagem dos vasinhos também E aí esses procedimentos são feitos só por médico, né? Isso, dá toda a segurança É, dá uma segurança, né? Não adianta Tem que ser Gente, a Copa Derme Gente, a Copa Derme fica na Zona Sul E vocês nos pediam uma clínica estética na Zona Sul, não é? Então está aí a Copa Derme Vocês ficam ali, é bem pertinho do passeio, não é? Gente, como é que chega na Copa Derme? É, nós ficamos localizados em um centro comercial Copacabana Center Com estacionamento, isso é muito importante, né? Estacionamento gratuito E segurança 24 horas Então é um local bem seguro As pessoas se sentem acolhidas É dentro de um bairro E saem lindas E saem lindas E saem lindas É verdade Gente, assim, ó Foi um super prazer receber vocês aqui Ah, muito obrigada Um prazer maior ainda De saber que vocês vão estar aqui conosco toda semana Porque eles são queridíssimos Vocês não têm noção E é super bom a gente poder divulgar espaços Que têm qualidade Que se preocupam com os seus clientes Não é? E que têm profissionais capacitados E ainda melhor tecnologia Não é? Com certeza Então semana que vem quero vocês aqui Com certeza Com certeza estaremos aqui Tá bom? Obrigada Então não saiam daí Porque a gente tem muito mais novidade Aqui no Agenda Feministima